Oi gente, tudo bem? Galerinha do Brasil, a galera especial, pedi vocês galera, para compartilhar os vídeos do Tom, que o Tom está fazendo vídeo para vocês, tem muito vídeo legal lá, procura o Tom compartilha os vídeos dele, né? Colabora com o Tom, na hora que vocês abrirem lá, que vocês veem os vídeos, para fazer vocês sorrir um pouco, a felicidade, né? Muitos vídeos bons, não vou falar que são todos, mas nem Deus não agrada a todos, mas um agrada o outro, né? Então galera, é bom, né? Eu fico feliz que eu sei que vocês compartilham os vídeos do Tom, né? Que Deus vai abençoar vocês, tem muita coisa boa, mostra muita coisa, tem graça, tem tudo, não tem só vídeo assim, fazendo graça, mas tem vídeo dando explicação de muitas coisas, né? Então, se vocês querem ver o canal do Tom, né? Não esqueça de ter paciência, tem que ter paciência para assistir, para ver legal, né? Aí vocês vão ver muitas coisas diferentes, né? Fica com Deus, Deus acompanha todos vocês.